ORAÇÃO DA MEIA-NOITE ORAÇÃO DA MEIA-NOITE ORAÇÃO DA MEIA-NOITE ORAÇÃO DA MEIA-NOITE Porque a Bíblia diz aqui que aqueles dez homens leprosos, quando viram ao Senhor Jesus de longe, clamaram por misericórdia. E o interessante é que o Senhor Jesus diz, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Então eu quero chamar a sua atenção para você entender que no momento em que eles saíram dali de onde eles estavam para ir mostrar aos sacerdotes, No momento em que eles saíram ainda estavam leprosos, mas no meio do caminho perceberam que a lepra já não existia mais, perceberam que estavam curados. Então eu quero dizer para você que muitas vezes nós oramos, determinamos um milagre, muitas vezes pedimos a Deus um milagre e não vemos de imediato o milagre acontecer. E por que isso acontece? Ele ouve sua oração através da sua fé no nome do Senhor Jesus. Então o fato de você não ver de imediato o milagre acontecer não significa que Deus não está ouvindo, não significa que o milagre não está acontecendo. Porque na dimensão espiritual o poder do Senhor Jesus está agindo e podemos ver claramente nessa palavra. Aqui, aqueles homens pediram, o Senhor Jesus confirmou a fé deles e no meio do caminho perceberam que estavam limpos. Então quer dizer, desde o momento que o Senhor Jesus disse, ide e mostrá-vos ao sacerdote, o milagre começou a acontecer. Foi confirmada a fé daqueles dez homens. Então nós vamos orar daqui a pouquinho e você tem que ter essa certeza dentro do seu coração. A partir do momento que você orar, a partir do momento que nós entrarmos em oração e apresentarmos ao Senhor Jesus o nosso milagre e pedir este milagre em nome do Senhor Jesus, a partir deste momento, começam a trabalhar de Deus na sua vida, agindo, desfazendo o mal, fazendo com que a vitória chegue em suas mãos. Então, não desfaleça na sua fé. Se você tem orado, tem apresentado ao Senhor Jesus alguma situação, tenha certeza que sua oração foi válida, que o Senhor recebeu a sua fé e que o milagre está acontecendo. Nós vamos determinar isso. Se você está aqui hoje, com certeza você está aqui para assistir a essa programação, para orar junto comigo. Eu tenho absoluta certeza que o que nós vamos apresentar ao Senhor Jesus, em concordância, eu tenho certeza que será confirmado, porque nossa oração não é diferente do que o Senhor Jesus ensinou. Ele ensinou que a gente tem que pedir em nome dEle, é o que nós vamos fazer. Nós vamos pedir em nome do Senhor Jesus e não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Seja qual for o seu milagre, a sua situação, através da fé, no nome do Senhor Jesus, nós vamos ter resposta, nós vamos ter vitória, o milagre, tenha certeza que vai acontecer. Estou dizendo isso porque eu sei que o diabo trabalha para colocar dúvida. O diabo trabalha para fazer a gente duvidar do poder de Deus na nossa vida. Trabalha querendo colocar incredulidade, incerteza. E a Bíblia diz que se nós duvidarmos do poder de Deus, seremos semelhante às ondas do mar, que uma hora vai e uma hora vem. Não tem firmeza. Aí o que acontece? A gente não recebe nada. Mas se você acredita, se você ora e permanece a mesma fé dentro de você, Jesus está me abençoando, o milagre está acontecendo, o poder de Deus está agindo na minha vida, o mal está sendo desfeito, o mal está sendo repreendido. A cada instante, a cada segundo, a cada minuto, o poder do Senhor Jesus Cristo está agindo em meu favor. Se você continua essa confissão de fé, acredite, não tem doença, não tem enfermidade, não tem perturbação, não tem ação do diabo que prevaleça diante do poder do Senhor Jesus. Que prevaleça diante de sua confissão de fé em nome do Senhor Jesus. Então é isso que nós vamos fazer. Eu vou fazer uma oração por você. Eu tenho certeza, se você manter essa fé, você vai testemunhar o poder de Deus na sua vida, assim como muitas pessoas têm testemunhado o poder do Senhor Jesus na vida dela, através dessa programação. Muitas pessoas têm testemunhado o poder do Senhor Jesus na vida dela. Inclusive, se você recebeu um milagre através dessa oração, pode colocar aí nos comentários. Coloque aí, você vai ajudar pessoas a entender o quanto o poder da oração é forte, o quanto nossa oração de fé é válida, o quanto Deus se agrada, o quanto Deus recebe, o quanto Deus é fiel para responder, para agir em favor daqueles que oram em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza disso. Não vai ser diferente na sua vida. Não importa qual seja a sua situação, por mais que você esteja aflito, desesperado, por mais que você esteja sem ver uma saída, ainda que você se encontre em uma situação tão difícil que, aos seus olhos, é impossível. Ah, você vai conhecer o Deus do impossível através da sua oração de fé. Tenha certeza disso. O Senhor Jesus é o Senhor do impossível. Agindo Ele, ninguém impedirá. Ele disse, tudo é possível àquele que crer. Então, acredite nisso. Tome posse dessa palavra. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Um milagre vai acontecer na sua vida. Esses homens clamaram a misericórdia do Senhor Jesus. Quando eles clamaram ao Senhor Jesus, eles usaram a fé. E quem usa a fé é abençoado. Deus se agrada de quem tem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível alguém agradar ao Senhor. Mas pela fé, nós veremos a glória dEle. Você vai ver a glória de Deus na sua vida, que vai ser o seu milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu quero que você determine junto comigo, em nome do Senhor Jesus, a sua vitória, o seu milagre. Eu não sei o que você está passando, não sei qual é a sua situação, mas de uma coisa eu sei. A partir do momento que você apresentar a sua situação, o Senhor Jesus, em oração, Ele entra com providência na sua vida. O mal vai cair por terra. O poder do Senhor Jesus vai prevalecer. E nós vamos ver se cumprir essa palavra que a gente acabou de ler. Nós vamos ver o milagre. Você vai ver. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai ver a sua vitória. Então, esta fé, esta é a palavra que eu tenho para você neste momento. Nós vamos orar. E eu tenho certeza que o nosso Rei Jesus vai abençoar a nossa vida. Quero que você pegue o seu copo com água. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos consagrar esta água agora. Se possível for, feche os seus olhos. Meu Senhor Jesus Cristo, entro em Tua santa presença, meu Pai, juntamente com esta pessoa que está me assistindo. E eu peço neste momento, em Teu nome, o Teu poder sobre esta água, Senhor. Eu peço, meu Senhor Jesus, que a Tua unção esteja nesta água a partir de agora. A Tua virtude, Senhor. E quem tomar desta água abençoada, consagrada, receba um milagre do Senhor na sua vida. Tudo isso, meu Senhor Jesus, é para a glória do Teu nome. Esta pessoa, meu Pai, que está abençoando esta água para levar para um familiar seu, para dar a um filho, para dar ao esposo, seja quem for a pessoa que ela vai entregar desta água abençoada, esta água consagrada, eu peço, meu Senhor Jesus, confirma o milagre. Confirma o milagre, meu Senhor Jesus, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Eu tenho certeza absoluta que a partir de agora, esta água que nós estamos te apresentando, já não é mais uma água comum, mas a partir de agora, ela é uma poção do Teu poder para curar o enfermo, libertar o oprimido, desfazer, Senhor, a opressão, a perturbação e toda ação do mal que tem tirado a paz desta pessoa, Senhor. Ao tomar desta água, seja ela abençoada em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, a vida de todos que estão me assistindo agora. Esta pessoa que apresenta agora o Seu milagre, que apresenta, neste momento, a Sua causa diante de Ti, Senhor. Eu peço ao Senhor, confirme agora, Senhor, com o Teu poder na vida dela. Estes homens que nós vemos aqui através da Tua Palavra, quando clamaram ao Senhor, o Senhor confirmou a fé deles. O Senhor disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Meu Senhor, a partir do momento que o Senhor disse isso, a fé daqueles homens foi confirmada. E a Bíblia diz, Senhor, que no meio do caminho perceberam que o milagre já tinha acontecido, Senhor. É isso que eu acredito na vida desta pessoa, que vai acontecer na vida desta pessoa que está unindo sua fé com a minha. Eu tenho certeza, Senhor Jesus, que ela vai ver o milagre acontecer na vida dela, Senhor. Aquele que está sofrendo com uma dor, aquele que está sofrendo com uma enfermidade, aquele que está sendo vítima de opressões espirituais, vítima da ansiedade, ah, Senhor Jesus Cristo, entra com providência agora, Senhor. Desfaz a ação do mal na vida dele. Aquele que se encontra depressivo, que o Teu poder visite agora, Senhor. Fazendo o milagre que Ele está apresentando junto comigo neste momento, diante do Senhor, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo de Sua vida toda a ação do mal. Tudo que tem tirado a Tua paz, em nome do Senhor Jesus, seja repreendido agora. Respire bem profundo neste momento. Sinta a presença do Senhor Jesus. Sinta a paz do Senhor Jesus preenchendo o Teu coração. Tenha certeza que Sua oração de fé foi ouvida. E tenha certeza que a partir deste momento, o poder do Senhor Jesus Cristo já está agindo em Seu favor, desfazendo toda a força do mal e fazendo o milagre acontecer. Nesta fé eu Te abençoo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Pode tomar Sua água. Tenha certeza que você está abençoado em nome de Jesus e essa água é o poder de Deus que você vai tomar agora. Graças a Deus, nossa programação está chegando ao fim e eu tenho certeza que o milagre na sua vida está acontecendo. Tenha essa confiança dentro de seu coração. O seu milagre está sendo preparado pelo Senhor Jesus. a partir dessa oração que fizemos não tenho dúvida que o Senhor Jesus está entrando com providência na sua vida. Seja qual for o milagre que você apresentou a Ele, a partir deste momento eu creio que o Senhor Jesus confirmou sua fé, que Ele já disse amém para a sua oração. Eu creio que existe um trabalhado de Deus na sua vida. Com certeza milagres estão acontecendo neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Nossa programação está chegando ao fim, mas tenho certeza absoluta que você está abençoado. Seja cristocêntrico, faça do Senhor Jesus seu Senhor e seu Salvador. Que a sua fé seja exclusiva no Senhor Jesus Cristo. Tenha certeza que você será muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa noite. Eu tenho certeza que o seu milagre já é uma realidade a partir de agora. Deus abençoar Amém. 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 Obrigado.